Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão, hein? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Mais um vídeo no canal e eu espero muito que vocês gostem. Hoje a gente vai fazer aquela maquiagem que é uma maquiagem clássica, é uma maquiagem opaca e não é uma maquiagem que ela precisa de muito pra ficar bonita. Enfim, vamos lá que eu vou te mostrar como é que faz. Tenho certeza que você vai aprender passo a passo. Depois da pele devidamente limpa e hidratada, você vem com a base. Eu vou utilizar essa aqui da Nina Secrets. Essa cor é a 65. E 5. Já vou vir aqui, ó, eu vou aplicar ela direto aqui e daqui eu já espalho. É uma base que eu achei ela muito amarela, sabe? Eu só não gostei muito por isso. E na minha pele ela não teve uma duração tão boa. Ela começou a sair com muita facilidade em algumas áreas. Mas enfim, vou espalhar aqui, ó. Tá vendo? Ela é muito amarela pra mim. Mas eu vou usar, gente, principalmente nos vídeos, tá? Só pra não, enfim, desperdiçar e tudo mais. Eu gostei bastante da base da Bruna Tavares, da Mari Maria. Sim, eu não sei se vocês estão percebendo algo de diferente em mim. Aqui no meu rostinho. Vocês estão percebendo algo diferente? Comenta aí. Vou dar tempo de vocês comentarem que aí eu falo. Mas quem acompanha aqui já viu até falando, então já deve estar ciente já do que eu fiz, né? Coisa bem simples, gente. Só que tinha muito tempo que eu não fazia. Vou utilizar um corretivo pastoso pra cobrir aqui a olheira, né? Um pouquinho da olheira. E já dar uma iluminada nessa pele. Então vou aplicar aqui, ó. Bem aqui no cantinho. Pegando só essa região sem espalhar muito pro rosto todo. Pra ficar uma coisa um pouquinho mais centralizada. Gente, eu vou cortar o meu cabelo. Meu Deus! E assim, vai sair lá no canal 2. Não sei se você já viu, mas eu fiz um segundo canal pra falar de cabelo. Lá tem a história da minha transição, porque o meu cabelo já foi liso. Eu já passei por transição capilar. Tem com fotos, enfim, fotos, né? De como o meu cabelo era. E, gente, eu vou fazer um corte. E se vocês verem como o meu cabelo tá sem corte, Vocês vão ficar chocados. Porque de frente dá pra despistar, sabe? De frente. Mas se vocês verem atrás, atrás do meu cabelo, tá um caos. Tá muito sem corte. Eu vou mostrar esse antes e depois do corte. Lá no canal 2. Então, enfim, vou cortar com uma pessoa especializada, né? Pra fazer corte, cabelo fecheado. E eu acho que vai ficar legal. Aí, vamos lá pra vocês verem como é que vai ficar. Já vou entrar aqui com o contorno, ó. Vou deixar ele um pouquinho mais intenso. Não vai ficar marcado, mas ele vai aparecer um pouquinho mais hoje. Porque também ajuda a dar aquele aspecto de uma pele bem trabalhada, sabe? Então, vou aplicar ele com um pouquinho mais de intensidade. Sobre o canal 2, gente, eu vou deixar o link do canal aqui, tá? Mas o nome do canal é Canal 2, Verônica Acácia. Então, coloquem lá que vocês já vão ver os vídeos que tem lá, né? Se vocês forem lá, já curtam o vídeo. Claro, se vocês gostarem. E curte esse vídeo aqui também, né? Pra você me ajudar. Pra você ajudar o canal a ser mais divulgado. Blush 05 da Max Love. Vou usar ele hoje. Tem um tempinho que eu não uso ele. Como ele tem essa pegada alaranjadinha, ele não fica muito chinelado, sabe? Eu acho que ele tem uma pigmentação muito boa. Ele não mancha fácil. Gosto muito dele. Vou vir com ele aqui. Ele é bem fininho. E ele tem brilhos muito sutis também. Vou deixar ele um pouco mais intenso. E aí, depois, ele dá, né? Aquela sentada. Vou selar a pele com pó banana. Ó, vou usar essa esponjinha aqui. Vou deixar bem seladinha aqui essa região, ó. Assenta bem o pó. Vou tentar não subir muito aqui pra cima dessa região do contorno e do blush, tá? Vou pra finalização da pele. Pózinho compacto. E vou vir aqui, ó, retirando esse excesso de pó. Pra pele ficar bem acetinada, bem linda. Ó, com esse pincelzão, é bem tranquilo também de retirar. Tá vendo que eu fechei o olho? Em vez de eu ficar assim, ó, eu fecho o olho e bato. A hora que eu abro, ó, saiu tudo. Vamos iluminar a pele. Ah, não. Nariz aqui eu vou deixar pra iluminar com um pincel menor. Pra ficar bem bonitinho. Vou iluminar aqui o centro. Queixo, arco do cupido. Vou colocar aqui, ó, na lateral. Deixar bem esfumadinho. Tá vendo que eu tô esfumando o produto? Lá no início do canal, eu não usava blush e nem iluminador. E todo mundo falava assim, Verônica, cadê o blush? Cadê o iluminador? E eu, ah, iluminador eu não gosto muito. Blush eu também não uso, sabe? E realmente eu não usava. Eu acho que era muito também porque eu não tinha comprado, entendeu? Porque eu não tinha ali pra me usar. Aí quando eu comecei a comprar o produto que eu fui usar, eu falei, gente, como é que eu fiquei sem isso aqui? Dá um toque muito legal pra maquiagem. Fica muito bonito. Lembra que eu pedi pra vocês falarem aí o que é que tem diferente em mim? Minha sobrancelha, gente. Falei com vocês que eu ia fazer, né? Olha aqui que bonita. Como ela tá feita, bem alinhadinha, eu não vou colocar sombra. Então eu vou vir só com o corretivo aqui embaixo, ó. Porque aí eu não vou carregar demais nela. Minha sobrancelha, ela já é bem escurinha. Eu apliquei rena quando eu fiz. Porém, a rena, gente, já saiu praticamente toda. Então eu vou vir só aqui, ó, com um pouquinho desse corretivo aqui embaixo. Eu já uso ele como fixador da nossa sombra. Pra chegar no tom de sombra que eu quero, eu vou misturar esse aqui mais escuro com esse aqui mais claro. São dois tons de marrom. É bem quente, né? Com o fundo puxado mais pro laranja. E eu vou pegar aqui, ó, no pincel e eu vou começar a aplicar aqui, ó, bem no meu côncavo com o movimento circular. Eu vou circular aqui todo esse globo ocular, ó, do canto interno e vou trazer até aqui o final. E vou voltando com a sombra pra deixar ela bem intensa. Eu tô com o pincel até grandinho aqui. Mas aí, ó, ele abrange uma área maior, então é até mais rapidinho pra fazer o esfumado. Agora eu vou vir aqui, ó, com o pincelzinho que eu recortei minha sobrancelha e ficou um excesso de corretivo nele. Eu começo a aplicar esse excesso aqui nessa entrada aqui, tá vendo? E não cheguei muito pertinho do côncavo. Aí eu começo a esfumar aqui com o pincel, ó. Se quiser vir com o dedo também. Isso aqui é só pra deixar essa região um pouco mais limpa. Olha aqui a diferença. Assim também já fica um esfumado muito bonito. Aí você, né, sela com sombra clarinha e cola seus cílios ou aplica uma máscara e já fica mara. Mas aqui eu vou vir com outra sombra que vai ser essa aqui, tá vendo? Que é um rosinha bem clarinho, bem clarinho mesmo. A coisa mais linda. Vou pegar com o pincel assim de fazer a aplicação. Aí eu vou começar a selar em cima desse corretivo. Assim eu vou deixar esse rosa um pouquinho mais intenso. e eu vou selar com calma e em partes, tá? Pro produto ele pigmentar. Só até aqui esse côncavo, ó. Pra gente não perder esse esfumado marrom aqui que a gente fez. Eu vou voltar agora aqui, ó, nesse... Tá vendo? Essa bordinha aqui dá acabamento nela. Ela volta com o pincel e dá acabamento. E assim a gente tem um esfumado. É isso aqui. Toque especial delineado gatinho. Já peguei aqui o meu delineado e vou fazer aqui, ó, um delineado médio, tá? Tanto na grossura quanto no comprimento. Eu vou colar cílios postiço, mas antes eu vou aplicar a máscara. Dá pra aplicar antes e depois, tá? Como esses cílios que eu tenho eu não quero que ele junte muita máscara, né? No comprimento dos cílios. E pra evitar de aplicar nesses cílios postiço, então eu já aplico a máscara todinha aqui nos meus cílios, ó. E não é pra deixar o cílio gigante, não. É só pra deixar ele meio pretinho pra receber os cílios postiços. finalizei a maquiagem praticamente toda, né? Mas aqui eu já tinha mostrado pra vocês toda essa parte superior aqui dos olhos, né? Fiz o delineado gatinho, colei esses cílios maravilhoso, ó, bem bonito. E a parte de baixo eu usei os mesmos tons que eu usei aqui em cima pra fazer o esfumado. Apliquei na linha d'água um corretivo mais clarinho e apliquei máscara pra cílios. Geralmente esse passo aqui é inferior eu sempre mostro pra vocês, né? Então eu já fiz ele o contorno do lábio também e agora eu vou vim com esse gloss aqui no centro. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me acompanhar lá no canal 2, canal 2, Verônica Cássia, que é o nome e no Instagram arroba verônica acássia. E eu vou cortar o cabelo hoje nessa terça-feira que vos fala, mas é isso. Deixa like no vídeo, comenta também o que você achou e eu te vejo no próximo vídeo. Então vamos lá, vai lá no Instagram ver a foto desse momento, tá? tchau. Tchau. E aí E aí